Agora trazemos informações sobre a morte de uma família inteira em Bagé, na campanha gaúcha. Um casal e dois filhos pequenos morreram após o veículo que estava onde estava e capotou na rodovia. O acidente aconteceu em uma das curvas da ponte do rio Camacuã e a polícia localizou os corpos na manhã de hoje. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo com placas de Monte Negro estava desaparecido desde a noite anterior. O carro transitava pela BR-153, no sentido Caçapava do Sul-Bagé, quando o condutor perdeu o controle do veículo saindo da pista e caindo em uma ribanceira. Os passageiros foram arremessados para fora do automóvel e todos os ocupantes de uma família egípcia morreram no local. Ainda não se sabe o horário que aconteceu o acidente e nem mesmo as causas. Que coisa triste, né? Falamos agora sobre uma tragédia na véspera de Ano Novo aqui em Porto Alegre. No início da tarde de domingo, bandidos roubaram o veículo em Viamão e fugiram para a capital. Houve perseguição e troca de tiros com a Brigada Militar. Na fuga, os bandidos atingiram uma motocicleta e mataram uma pessoa. A colisão aconteceu na Avenida Antônio de Carvalho, no bairro Jardim P, por volta de uma e meia da tarde de domingo. No local, ainda estão os destroços dos veículos e as marcas de freadas no asfalto. A caminhonete, roubada por dois homens em Viamão, estava sendo perseguida pela polícia quando capotou após colidir com um palio e uma motocicleta. Um vídeo feito por moradores mostra os feridos no chão. Morreu no local Daiane Ribeiro Alves, de 23 anos, que estava na carona da moto. O condutor foi levado para o hospital com traumatismo crâniano. Durante a perseguição, houve troca de tiros com a Brigada Militar. Um dos bandidos foi apreendido. Ele é menor, tem 16 anos. O outro criminoso conseguiu escapar. Legenda Adriana Zanotto